Segundo pesquisa divulgada pelo IDC, o número de aparelhos entregues pela Apple no segundo trimestre de 2019 foi 2,3% menor que o total do mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a Xiaomi apresentou uma queda de 0,2%. Embora o cenário possa parecer negativo para a empresa chinesa, na verdade esses números a colocam a apenas 1,5 milhão de aparelhos atrás da Apple, o que significa que em breve podemos ter a Apple caindo para a quarta posição no ranking das maiores fabricantes de smartphones do mundo. No Brasil, a Xiaomi vem investindo pesado na expansão da marca e após dois meses da inauguração da primeira loja no país, a chinesa estuda abrir o segundo ponto de venda até o final do ano e ainda cogita abrir uma fábrica de smartphones nacional. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br